Estamos ao vivo, Adir. Olá, pessoal. Boa noite. Retomando aí as nossas conversas de domingo. É uma semana quente, uma semana, como já vem, se tornando prática aqui no Brasil, né? De polarização, as provocações urdidas no Palácio do Planalto, os confrontos também comandados por Bolsonaro contra as instituições, contra os movimentos que se colocam em defesa da democracia, que se colocam contra o fascismo, com repressão nas ruas, e até a Globo agora dizendo que quer pacto aí pela democracia, né? Essa, de fato, eu pensei que não fosse viver para ver a Globo, né? Propondo o pacto pela democracia, um cenário que ela tanto ajudou a construir, que é esse cenário, né? Um cenário de desmonte do país, de desmonte da democracia, do Estado democrático e direito, enfim. Mas nós temos aí assuntos para conversar hoje, para debater. Então, peço muito a você que diga, primeiramente, se o áudio está chegando bem, se o áudio e o vídeo estão chegando com nitidez, de que cidade você está falando, de que país, né? É muito comum que aqui, nas nossas conversas, e pessoas, amigas e amigos que estão em outros países, participem na conversa. E vamos curtir, vamos compartilhar, se você estiver no YouTube, vamos dar o like, né? Enfim, vamos aí ampliar a nossa rede, vamos ampliar a nossa frente, né? Frente democrática, frente antifascista, frente de esquerda, né? É muito importante aí que estejamos todos nas trincheiras da resistência. Como é que está aí, Renan? Pessoal chegando, estamos aqui com a nossa amiga Fabrícia Uerp, que, se eu não me engano, é de Xangre, lá no Rio Grande do Sul. Quem acompanha a gente de Santos é o José Luiz, de Manaus, a Ângela Afonso. O que mais a gente tem aqui? O José Fernandes, do PT de São Paulo também. A Mônica Rabelo, querida companheira, fascistas não passarão. Está todo mundo hoje irmanado aí nesse clima do combate ao fascismo, né? De Caxias do Sul, o Edson Alves manda um abraço aqui para você. Outro abraço. De Cabrobró, Pernambuco, acompanha a gente a Nara Cavalcante. O João Moreno, de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. De Belo Horizonte, onde hoje também a turma nossa antifascista foi para o combate. O Edmundo Alves acompanha a gente de lá. Aqui, o policial do Rio, diz que mandou queimar faixa pró-democracia. Realmente, alguns desses policiais são a representação de uma milícia, né? O compartilhamento aí dentro da ordem pública de verdadeiros milicianos. O José Lírio, aqui do Rio de Janeiro. O Júlio Deja, manda um abraço aqui pelo Twitter. De onde mais? Da Asa Norte, em Brasília, o Gilmar Magal acompanha a gente. De Osório, no Rio Grande do Sul, a Ana Maria Cunha. De Lagarto, o Sergipe. O Aldi Nelson Araújo. A Maria Helena, de Curitiba. Diz que a Maria Lourenço, diz que em São Paulo está muito frio. E aí tem bastante gente aqui agora que entrou muita gente. Eu já vi gente aqui de Portugal. Mas deixa eu ver se o áudio e o vídeo estão bons. Porque eu não tinha conseguido aqui. O Cláudio Melo, querido Cláudio Melo. Diz aí, o Adi. Boa noite, companheiro Adi e Renan. Áudio e imagem, ok. Ok. A Regina Moraes, do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo. De Olindina, na Bahia, o Cleviton Borges. Aqui da Gávea, no Rio de Janeiro. Diz que está tudo ótimo. Maria Luíza Gomes. Vila Velha, no Espírito Santo. A Neide Martins. O Ronaldo Feitosa. Acertei ali. A Fabrícia Oerpia de Xangre, lá no Rio Grande do Sul. Está vendo? Quando eu acompanhava pelo celular, eu digitava o nome dela. A cidade já vinha junto no teclado. O corretor já corrigia. Aqui do Flamengo, também, a Angela Areia. Está sempre aqui com a gente, acompanhando. Tudo chegando bem aqui. A Lúcia Barbosa está em Portugal, acompanhando a gente. Aqui do Rio, também, o Elcio Glazer. De Maricá, Estreliane Vidal. De Porto Alegre, Ana Chunsky. Sertão da Paraíba, o Eusélio Henrique. São Paulo Capital, a Marilene Souza. O Silvio, acompanha a gente pelo YouTube. Ele é de Montes Claros. Acho que o Adi caiu, pessoal. Vou pedir para ele retornar aqui. Pelo mesmo link. Só um instante. Ele já está retornando. O Silvio aqui, o Silvio Ferreira, de Montes Claros. Do Cuiabá, o Jumai Epifânio. Aguardando aqui o retorno do Adi. Ele caiu, mas já está de volta. A Neide Delgado, de Juiz de Fora. Aqui o Adi, de volta com a gente. Caiu, Adi? É, o tecleia errado aqui, está tudo bem. Está tudo bem. Ok. De Teresópolis, o Sérgio Perez. Acho que a transmissão está excelente. Muita gente aqui no pé do Rio Grande do Santo André. Uma passada rápida. Boca Fogo. Belém para cima dos fascistas também. O pessoal no combate. Enfim, vamos lá. Adi, eu vou já começar aqui por esse tom da luta antifascista, hoje foi um dia de reação, em muitas cidades a gente não está mais deixando espaço, mas há um tratamento diferenciado, por exemplo, em São Paulo a polícia protegeu fascistas, e eles que agora usam bandeiras, literalmente fascistas, e tocou bomba de frente contra os computadores não fascistas. Olha, está havendo, desde que a torcida do Corinthians, há alguns dias, duas ou três semanas, foi para a Avenida Paulista e dispersou uma manifestação de bolsonaristas fascistas, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, diversas torcidas organizadas pelo Brasil afora, mas sobretudo em São Paulo e hoje aqui no Rio, têm se mobilizado de forma responsável, já que estamos em isolamento social, estamos aí na pandemia, para confrontar esses grupos de fascinos bolsonaristas nas ruas, para deixar claro a essa turma, a essa gangue, que as ruas não são deles, as ruas não são dos fascistas. E agora, o que está acontecendo? Desde que esses fascistas começaram a se mobilizar contra a pandemia, inclusive, houve até manifestação em frente ao hospital, eu percebo que a polícia, sobretudo a polícia, a PM de São Paulo, não toma qualquer providência a esse respeito. O que mostra que o Dória prefere, na hora de escolher a quem reprimir, prefere reprimir quem, de fato, defende a democracia, quem, de fato, faz o enfrentamento em prol da pandemia, pois não tem controle sobre a sua polícia. E hoje, lá em São Paulo, o que nós vimos foi a PM reprimir aqueles que foram às ruas e defender a democracia, atacando as torcidas organizadas, para se ver, as torcidas de Corinto e Palmeiras, que são duas torcidas historicamente rivais, mas colocaram essas desavenças, que no presente momento são todas infantis, de lado, para defender a democracia. E foram duramente reprimidos pela PM de São Paulo, que, mentirosamente, disse que estava ali para manter a ordem, estaria sendo ameaçada por esse manifestante. Como sempre, e aqui no Rio é a mesma coisa, em Copacabana, a PM de Wiesel, ela também se coloca como opositora a Bolsonaro, mas, na hora do vamos ver, fica ao lado dos fascistas bolsonarianos. Então, também, a PM reprimiu aqueles que foram às ruas, todas as torcidas organizadas aqui do Rio, que foram às ruas defender a democracia, defender a ciência, defender a civilização, foram reprimidos pela PM. Então, o que nós temos aí, isso mostra que essas tropas da PM vão ter que ser bem observadas, porque nessa escalada de Bolsonaro rumo ao golpe, já tivemos manifestação em Brasília hoje contra o Supremo Tribunal Federal, As PMs podem ver até um papel trágico nesses atentados à democracia. Nós sabemos que parte dos jurados da PM, em todo o Brasil, são bolsonaristas, são ligados às milícias. Então, isso tem que ser visto, os governadores morrem de medo das suas PMs, que são forças, infelizmente, historicamente ligadas aqui à repressão, ligadas ao autoritarismo no Brasil. Mas é preciso fazer como as torcidas têm feito, as torcidas organizadas. Colocar as desavenças do lado e enfrentar o fascismo onde quer que ele se apresente. E deixar claro para essa gangue de fascínoras que eles não são donos das ruas, não. As ruas são do povo, as ruas são da democracia, e tem que deixar isso claro para eles como as torcidas organizadas têm deixado. Então, fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade no Rio. As torcidas do Vasco, meu time de coração, mas também a do Flamengo, a do Fluminense, a do Botafogo, a do América, a do Bangu, de todos os times. Assim como em São Paulo, as torcidas do Corinthians, do Palmeiras, de São Paulo, dos Santos, enfim. Em todo o Brasil, todas as torcidas estão colocando a sua garra, a sua disposição de luta a favor da democracia. Como é que está aí, Renan? Muita gente aqui com a gente, a Marta D'Angelo. Só um comentário, em alguns grupos, estava conversando com companheiros de esquerda, as pessoas com algumas dúvidas sobre ir para as ruas nesse momento, e eu disse o seguinte, olha, neste momento em que os fascistas vão para as ruas botando todas as suas manias de fora, o que essas torcidas, esses torcedores, esses militantes estão fazendo nesse enfrentamento é serviço essencial. Não é com todo cuidado, mas é serviço essencial, não tem jeito, não tem como neste momento a gente deixar que isso se alastre ainda mais. Então, tem que ter essa compreensão de que a luta também, em determinadas circunstâncias, ela é um serviço essencial e que não tem como não ser feito, não tem como não deixar de agir. Enfim, está aqui a Marta D'Angelo, de Niterói, de Pernambuco, o Márcio Unilha. Quem mais? Aqui a Patrícia Carvalho, de Friburgo. O Silvio acompanha a gente pelo YouTube de Montes Claros. Um abraço aqui para você, o pessoal falando que o áudio está muito bom. Socorro do Recife, de São Luís, diz que eu talquei a transmissão, o nome Marques. Também do Recife, a Graça de Vieira. De Porto Alegre, a Margor Fetzner. Aqui da Tijuca, Cláudia Araújo. Tem bastante gente aqui de Londres, o Ricardo Malta acompanha a gente. O Batalha apareceu aí, o nome dele vai ficar zangado contigo aí. A Regiane Maria de Pernambuco. Enfim, tem bastante gente aqui conosco. O Adi, na mesma linha das manifestações aqui, na mesma linha não, mas também falando de manifestações, nos Estados Unidos, nesta semana, ruas em chamas, né? É, nos Estados Unidos, mais um, que é uma sociedade, né? Em que o racismo, ele até hoje é forte, apesar de todas as lutas, né? Que vêm das décadas de 50 e 60, em prol da afirmação dos direitos civis. Fora das lutas do movimento negro, né? É muito forte lá. De personalidades, lideranças extraordinárias, como foram Martin Luther King, Malcolm X, né? Lideranças ainda vivas, como Angela Davis, organizações como os Panteras Negras, enfim. Ali o movimento negro, a luta antirracista, é muito forte e organizada. Mas, apesar de todos os avanços, é bom saber que até meados da década de 60, né? Negros e brancos não podiam... Era proibido que brancos entrassem em recintos. Havia uma segregação total na sociedade americana. Negros não podiam andar nos mesmos ônibus dos brancos, não podiam frequentar os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, banheiros, enfim. E, apesar disso, formalmente ter acabado, mas na consciência de parte da sociedade americana, isso permanece. O racismo, a vontade segregacionista, e, sobretudo, nas forças policiais, nas forças de Estado. São diversos episódios que acabam descambando em tragédias, como a que aconteceu essa semana, que se encerra hoje. O americano, o negro americano, o George Floyd, por ter sido acusado de estar tentando comprar, parece que cigarro com uma nota falsa de 20 dólares, foi acuado pela polícia, lá em Mineápolis, foi dominado e deitado ao chão, e o policial apoiou o seu joelho na garganta desse cidadão, e ele reclamando, clamando, dizendo que já não podia, não estava mais conseguindo respirar. Ainda assim, o policial manteve lá o joelho e ele acabou morrendo. E isso com rastrilho de pólvora em diversas cidades dos Estados Unidos. O movimento ali está se alastrando, já houve manifestações fortes em frente à Casa Branca. Isso mostra o caráter do governo Trump, que ao invés de solidarizar com a família e de se colocar contra a atitude policial, ameaça, é metralhar, ameaça, reprimir. Então, é absolutamente compreensível, embora haja distúrbios, embora haja atos que, obviamente, não podem contar com o agrado das pessoas, mas são perfeitamente compreensíveis. Porque já em quase meados do século XXI, essa estupidez do racismo continua, e, sobretudo, a partir de ações violentas das forças de segurança do Estado, isso parece que agora os americanos, aqueles antirracistas, que são defensores dos direitos humanos, resolveram dar um baixa no racismo. O movimento nas ruas lá está fortíssimo, manifestações fortíssimas, e que merecem o nosso apoio. Claro que nós não aplaudimos atos de vandalismo, mas acabam sendo compreensíveis. E aqui nós temos que tomar lado. O nosso lado é o lado dos manifestantes, é o lado daqueles que se colocam contra o racismo, é o lado daqueles que se colocam contra a violência do Estado policial. Aí alguns tiros como liberais vão ao público dizer que os oportunistas estão se valendo o movimento para depredar. Por que não se manifestam contra a violência policial? Então, com muita apreensão que nós vemos isso nos Estados Unidos, mas também daqui de longe nós apoiamos esta reação que tem que ser forte e incisiva contra o racismo. Mataram um pai de família, mataram um cidadão. Ainda que seja verdade que ele estivesse portando uma nota falsa para comprar cigarros, não pode justificar a morte de ninguém. Ele já estava dominado, já não podia esboçar qualquer tipo de reação, e foi morto. E ainda tentam enquadrar o homicídio como um homicídio culposo. Esse é um homicídio doloso. Ficar oito minutos com o joelho na carótida de alguém, é óbvio que o policial tinha que levar em consideração que aquilo poderia causar a morte daquela pessoa. E o racismo não é só esse racismo da polícia, não é só lá, não. Bom, aqui no Brasil, eu quero fazer essa menção. Primeiro, a polícia de Wilson Witzel continua fazendo incursões nos morros, continua matando gente. E ontem, não foi nem incursão policial, ontem, nas imediações do Borel, um motoboy estava sem capacete, passando ali pelas imediações, o nome dele é Matheus Oliveira, o policial simplesmente sacou a arma e meteu-lhe uma bala na cabeça. E sempre a mesma história, confundiu com traficante, ficou com medo, e rapaz de 23 anos, pai de um garoto de dois meses, está aí morto, pela violência policial. Violência, despreparo. E é por isso que vício também não gera qualquer empatia, ainda que o Ventura esteja sendo vítima de uma arbitrariedade policial por parte da Polícia Federal de Bolsonaro, ele não desperta a solidariedade. É um governador com a mão suja de sangue. Então, fica aí também a nossa denúncia, e a nossa solidariedade e a família, desse jovem de 23 anos, trabalhador, Matheus Oliveira, barbaramente assassinado por um policial militar na noite de ontem. Como é que está aí, Hernão? Bastante gente aqui, conversando com a gente. Pessoal agradecendo aqui, a Dirlene Aníbal, obrigado pela resistência. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui sobre esses dois últimos tópicos. Porque isso eu ia até pedir para você, Ed, colocar justamente a comparação que você fez com relação à questão do racismo no Rio e desse governador. Quem é ele para falar de fascismo quando exerce esse tipo de política contra a população do Rio de Janeiro? Eu não posso ter ilusão com Vício, com Dória, se eles, de certa maneira, estão se posicionando corretamente, ainda que não da maneira mais desejável, mas estão se posicionando corretamente, né? Em relação à questão da pandemia, nós não podemos ter ilusão em relação a eles. Sobretudo aqui, esse é fascista mesmo, esse defende a política de extermínio, a PM assassina. Então, é possível que esteja sendo visto um alvo de uma manobra por parte da Polícia Federal de Bolsonaro, é. Embora ele deva explicações acerca, ele e a mulher, acerca aí dessas, dessas transações aí com o Hospital de Campanha. Agora, não merece, nós, qualquer tipo de sentimento, de solidariedade, né? Porque se nós denunciamos a possibilidade de utilização do inquérito policial para perseguição política, mas isso, com isso, nós estamos defendendo o Estado de Direito, não o isso com isso. Então, da nossa parte, ele não merece qualquer tipo de empatia, de solidariedade, enfim, ele que encontre o destino dele. Como é que está aí, Hernan? É isso aí, a gente tem aqui, ó, quem chegou agora aqui foi a Maria, de Sampa, também aqui com a gente. Aí nós temos, cadê, entraram alguns robôs aqui, já, o pessoal indica aí quem são os robôs bolsonaristas para a gente poder fazer uma limpeza aqui na nossa conversa. Nós temos que nos comportar aqui como garis, né? Catar o lixo e jogar fora. Isso aí é lixo. Enfim, o Adinho, eu vou fazer um comentário aqui, mas breve, não sei se você viu nesta semana, tinha uma conferência marcada para o início de junho agora, se eu não me engano, e deixa eu ver quando era, era para 10 de junho, aconteceria uma videoconferência num seminário sobre combate à corrupção, promovido por um segmento da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, mas não vai acontecer com a presença que alguns da direita, lá da Faculdade de Direito queriam, que era com a presença do Sérgio Moro, você chegou a ver? De apoio, aplaudo, corretíssima a posição daqueles que impediram a participação do Sérgio Moro. Sérgio Moro é o inimigo do direito. E alguns onde, mas isso é, aliás, Sérgio Moro disse que esta censura, entre aspas, a ele, as aspas são minhas, a declaração é dele, a censura a ele remontava a queima de livros, na época da ditadura. Quem é Sérgio Moro para se colocar no mesmo patamar dos autores que foram, tiveram seus livros queimados pela ditadura? Aqueles que tiveram livros queimados foram todos livros queimados pelas ditaduras. Grandes autores, grandes escritores, gente que escreveu o seu lugar na história da literatura, na história das letras, na história do direito, não é uma figura menor, um pigmeu como Sérgio Moro, um fascistinha, e que agora que se colocou contra Bolsonaro, e não pelos motivos maiores, por disputas pelo lugar no aparelho de Estado, e ambos queriam um diretor da Polícia Federal para chamar de seu, o Sérgio Moro não engana ninguém, já está, ele já está começando a ocupar o seu lugar na história, ou seja, na lata do lixo, a atitude de professores e estudantes lá na Argentina, Buenos Aires, que impediram a sua participação nesse seminário, estão absolutamente corretos, com a tomada de posição em relação a uma excrescência do direito, a alguém que é estranho à ordem jurídica, que no caso é Sérgio Moro, Sérgio Moro é tão fascista quanto Bolsonaro, estão em dissensão agora, mas Bolsonaro é resultado direto da Lava Jato, se há um legado da Lava Jato, esse legado chama-se Jair Bolsonaro e o fascismo aqui no Brasil, não é mais do que meritória, a atitude daqueles que impediram Sérgio Moro de participar desse seminário de direito na faculdade de direito, Sérgio Moro não tem nada a ver com isso, né, aliás, o meu amigo Zé de Seu disse com muita propriedade hoje, Sérgio Moro no máximo vai virar comentarista de operação policial, como é que está aí, Renan? Pessoal ajudando aqui a fazer uma limpeza na timeline, o pessoal se empolgou aqui, mas... Lixo a gente joga fora, pessoal, lixo é assim que a gente faz, joga fora. Subiram aqui a hashtag Moro fascista também aqui, enfim, o Adi, vamos continuar aqui, entrar um pouco nos dois principais assuntos aqui da semana, com relação ao coronavírus, o Brasil agora é o quarto país com mais mortes, uma média aí que eu não acredito que já estejam em mais de mil mortes por dia durante a última semana, e o governo continua, não só o governo federal agora, muitos outros, sem nenhum tipo de compromisso com a vida. É, o Brasil, ele, o Brasil, está se tornando o epicentro da epidemia, da pandemia, né, no mundo, o número de mortos que já alguns dias ultrapassa a casa dos mil, é porque como o noticiário vai se repetindo diariamente, né, mil, mil e cem, mil e duzentos, vai banalizando, né, como se fossem números, isso é uma mortandade sem precedentes, e nós sabemos que o Brasil também é campeão de subnotificação, aqui se testa pouco e se subnotifica, então os números são muito maiores, número de mortos, número de infectados, que oficialmente já são 500 mil, isso deve ser muito mais, é, é, e isso diante de um governo federal, de Bolsonaro, que continua impressionantemente impávido em relação, impassível em relação à pandemia, não toma qualquer providência, continua insuflando atos, aglomerações em público, com a participação dele, atos contra a democracia, e aglomeração de pessoas, né, em absoluta afronta as decisões, as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né, é, e isso é algo aterrador, né, e agora nós vemos prefeitos como esse daqui do Rio de Janeiro, é, querendo flexibilizar, né, e aqui no Rio com fraudes, né, omitindo números, é, querendo estabelecer uma nova, uma nova metodologia, né, de contagem, né, não incluindo os, quem morreu já pelo coronavírus, quer dizer, é, e governadores, prefeitos, flexibilizando, né, e alguns fazendo menção à Europa, país da Europa que começaram para flexibilizar, ora, a curva lá, nesse país, está descendendo, está descendente, e, e há quem questione, inclusive, né, é, essa flexibilização, né, nessas cidades da Europa, né, e de outros países, há pessoas que não estão seguindo a flexibilidade, continuam em casa, e continuam em casa, lá, nesse país, a curva está descendente, aqui não, aqui nós não chegamos ao pico da pandemia ainda, né, e já governadores e prefeitos cedendo a pressões, né, de Bolsonaro e do poder econômico, flexibilizando, então, são tão genocidas quanto Bolsonaro, eu espero que haja, por parte da OAB, partidos políticos e sindicatos, é, vão à justiça, procurem o Ministério Público, não permitam que nas cidades, né, o Rio de Janeiro, inclusive, é o estado de maior letalidade aqui no Brasil, do ponto de vista, é, em tempos proporcionais, né, aqui está morrendo mais gente do que a média nacional, mas como é que vai flexibilizar? Mostra o tipo de prefeito que nós temos, sujeito da P.O. é Chirpe, aliado de Bolsonaro, enfim, então, pessoal, nós não podemos aceitar esse tipo de atitude por parte dos governantes, né, a pandemia aqui ainda não chegou sequer ao seu auge, já está matando essa quantidade de gente, o Brasil caminha a passos largos para estar no ranking macabro, né, de mortes e contaminadas em primeiro lugar, então, isso é algo inaceitável, e mostra a irresponsabilidade desse tipo de gestor, desse tipo de governante. Bom, Iwadi, eu acho que é importante destacar que, além da subnotificação, essa doença, e aí, mais adiante, a gente vai ver o desastre que ela está provocando, sobretudo por conta da falta de cuidado das autoridades, tem as mortes indiretas, né, aquelas pessoas, tem uma matéria muito interessante da revista P.O.I. nessa semana, dando notícia que, em Belém, o número de mortes médio para esse período do ano, dos últimos dois meses, cresceu bastante, então, assim, no período de duas semanas que esperava-se em torno de 150 mortes, 700 pessoas morreram, sendo que 100 foram identificadas como de Covid, mas aí tem relato de pessoas que têm um infarto em casa, mas chama a ambulância, a ambulância não vai buscar, porque não tem para onde levar. O sistema de saúde em colapso, né, então, acho que é importante também ter essa dimensão. Adi, só colocando aqui uma coisa importante, lembrando para o pessoal, nós estamos também transmitindo agora pelo YouTube, eu até coloquei aqui uma pessoa que sempre nos acompanha, que é a Sônia Camp, pelo Facebook, ela diz, ó, maravilha ver o Adi no YouTube, no Face sempre era difícil, agora está ótimo, obrigada, né, a gente está transmitindo aqui também a transmissão no Facebook, no YouTube e no Twitter, né, para quem quiser acompanhar, pode acompanhar, aqui com a gente, a Tânia Albuquerque está aqui com a gente, sempre conversando, enfim, Adi, aí, vamos falar um pouquinho mais sobre a crise política, Celso de Mello fez uma mensagem divulgada hoje, né, pela, aqui na coluna da Mônica Bergamo, e que faz pontuações firmes com relação ao bolsonarismo e fazendo comparações históricas. É, o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, né, ou seja, é o mais antigo dos ministros, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e tem sido alvo aí de ataques, de ataques aí dos bolsonaristas, né, ofensas, ameaças, né, o ministro hoje desabafou e disse o que muita gente pensa, né, e comparou, inclusive, com tintas muito fortes, né, comparou o Brasil de Bolsonaro e a Alemanha de Hitler. O ideal é um cenário, digamos, de normalidade, é que juízes e ministros do Supremo tenham uma certa contenção verbal, né, não entrem no jogo da arena política. Só que nós temos que compreender o ministro Celso de Mello, qualquer um de nós, é um ser humano, né, que tem sido alvo preferencial, né, de Bolsonaro e da sua gangue de milicianos, nas redes sociais, nas ruas, né, hoje, em Brasília, mais uma vez, houve um ato contra o Supremo, Bolsonaro, né, essa figura patética, é, andando a, é, passivou da manifestação aí em cima de um cavalo, enfim, e o ministro Celso de Mello fez esse duro, né, comentário. É claro que não é o cenário ideal, mas é compreensível, né, que o ministro está querendo dizer que é necessário dar um baixo em Bolsonaro. Eu acho que foi esse o recado, foi esse o sentimento que levou o ministro a se externar, a se manifestar, né, de uma maneira tão forte e tão incisiva, né, não é exatamente a maneira, é, maneira tradicional com que um juiz, né, sobretudo o ministro da Corpo Suprema se manifeste publicamente. Mas, a vida, ela está toda politizada, sobretudo no mau sentido, né, o judiciário está todo ele politizado, então, essa manifestação do ministro Celso de Mello é compreensível, Bolsonaro já ultrapassou todos os limites, né, já está na hora de dar um basta nele. Agora, quem vai dar o basta? Como esse basta vai ser dado, é que a dinâmica da política vai dizer. como é que está aí, Ana? O pessoal comentando aqui ainda sobre essa questão da crise, porque há uma insatisfação muito grande, porque ninguém coloca freios nesses movimentos do Bolsonaro, né, um dos filhos, essa semana, dizendo claramente que não é quando vai acontecer, não é se vai ter uma ruptura, é quando. Então, eles já estão se preparando do outro lado, então tem que ter resposta do lado de cá. Muitas perguntas aqui, por exemplo, com relação à questão da Sarah Winter, né, manifestação à lá, Kuk's Klan, né, ontem, nessa madrugada, na frente do Supremo, e... para garantir o processo democrático. É só um bando de fascínoras, né? Essa Sarah Winter, pelo... Tudo que ela já fez, eu não entendo por que não está atrás das graves ainda, né? Porque ela fez ameaças diretas ao ministro Alexandre Moraes, disse que ia dar um choco na cara dele, se encontrar com ele, que agora os lugares que ele frequenta, né, seriam mapeados, ele e a família dele, quer dizer, né? E isso mostra a seletividade também do nosso sistema de justiça, ainda quando o agredido é um ministro da Suprema Corte, né? Eu não tenho dúvida se um militante do MST se manifestasse dessa maneira, um manifestante de esquerda, né, já estaria preso há muito tempo. Então, essa turma, e é por isso que é nesse contexto que essas manifestações das torcidas organizadas, elas merecem os nossos aplausos e devem servir de exemplo, né? O fascismo tem que ser enfrentado, né? Quem corre para casa por causa de fascista, a história mostra, né? O fascismo, ele avança a partir do medo do oponente, né? Quando os oponentes correm de medo, o fascismo se consolida. E é por isso que ele tem que ser enfrentado em todas as trincheiras, nessa aqui, nas ruas, né? Enfim. Agora, o que está acontecendo com esse inquérito da Suprema, que o coração da mídia bolsonarista está levando uma flechada de morte. A hora que chegarem, a hora que defenderem, né? Carlos Bolsonaro, que é o que parece que vai acontecer nos próximos dias, aí nos próximos dias, a hora que esse esquema de fake news for desbaratado, boa parte do bolsonarismo derrete, boa parte derrete. Aí nós vamos ver quem é que vai ficar com quem, quem vai ficar com a democracia, quem vai ficar com o fascismo. Me refiro particularmente aqui aos militares, né? Vão entrar numa nova aventura por causa de um bufão desses, por causa de um desqualificado, de um sujeito ligado à milícia, né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso. Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. A Tânia trouxe aqui o manifesto dos 27 presidentes dos tribunais de justiça dos estados apoiando o STF. Eu não tinha visto aí... Nessa guerra institucional, nessa iminência de golpe... Está correto. A atitude dos tribunais de justiça é correta, né? É claro que tem aí um certo espírito de corpo, mas nesse caso... Nesse caso aí o espírito de corpo está correto. Correto? tem que, nessa hora, apoiar, né? Nesse confronto, tem que apoiar o Supremo Tribunal Federal mesmo. Está certo. Perfeito. Manda alguma coisa aí? É, tem uma pergunta aqui. Eu peço já para você já responder, eu coloquei aí na tela e já vai caminhando para o finalzinho, então chegamos aos 45 minutos já da live aqui. Você poderia falar um pouco sobre o inquérito das fake news? Não, se essas investigações estão em curso, já houve essa semana, né? Busque a apreensão aí na casa, escritórios aí de diversos, desses integrantes, desse gabinete escuórdio, empresários, né? Enfim, esse tipo de gente, né? Forma uma quadrilha, parlamentares foram intimados também a prestar esclarecimentos e nos... e daqui a pouco vamos chegar ao chefão, né? O chefe aparente é... é... é Carluxo, né? Mas o chefão nós sabemos que é Bolsonaro. e é essa... esse inquérito é o inquérito que pode decidir a conjuntura, né? Porque com as provas que forem colhidas nesse inquérito, né? E é bom que se perceba isso. O ministro Alexandre Moraes, que preside o inquérito, ele estendeu retroativamente as investigações a julho, junho de 2018, ou seja, o período eleitoral, né? Onde as fake news foram decisivas para a vitória de Bolsonaro. E as provas coletadas aí nesse inquérito podem ser carreadas à ação, às ações que lá no Tribunal Superior Eleitoral pedem a anulação das eleições, né? A gente se livraria de Bolsonaro e de... se os pedidos forem julgados procedentes, né? e o ministro Barroso, né? Prometeu que em até um mês ele pauta o julgamento dessas ações, então nós nos livraríamos de Bolsonaro e de Mourão de uma vez só, de uma só cacetada, com a convocação de novas eleições. Vamos ver, né? Não sei se o TSE vai ter essa ousadia toda, mas esse inquérito aí presidido pelo ministro Alexandre Moraes é um inquérito muito importante. Ele pode ser decisivo para o desfecho aí dessa conjuntura tenebrosa que vem desde 2016 para cá. Bom, pessoal, hoje eu tenho outro compromisso virtual agora, né? Então eu vou me despedir de vocês nesse momento. Eu às oito horas volto com o nosso querido amigo companheiro Paulo Pimenta, tá? Então vocês já fiquem aí de olho, avisados. Oito horas nas nossas páginas, nas minhas e na do Pimenta nós estaremos juntos aí, estaremos de volta, né? Muita gente que pede a nossa a nossa, enfim, a nossa pronunciamento aí juntos, né? Então, atendendo aí mais uma vez a esses pedidos eu vou estar com o Pimenta aí às oito horas, né? Daqui a pouquinho, tá? A gente volta aí para continuar a nossa conversa, mas aí já com o Pimenta junto. Tá, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Adi. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.